O chamado homeschooling está previsto em projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados e em tramitação agora no Senado. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Somente o convívio social e heterogêneo de forma diária e rotineira é capaz de oferecer e atingir esses objetivos e não uma socialização ocasional e eventual que poderia ser proporcionada pelos pais no homeschooling. A representante do Unicef afirmou que a organização vê com preocupação o projeto que regulamenta o ensino domiciliar. A escola é o único equipamento público que crianças e famílias frequentam de segunda a sexta-feira. É o espaço onde temos a condição de, ao evidenciar situações de ameaça à proteção de crianças e adolescentes, de acionar o sistema de garantias de direitos. O presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar afirmou que mais de 60 países já reconhecem o direito dos pais de educar os filhos em casa. As famílias vivem num limbo jurídico e estão sendo prejudicadas e mesmo assim o número só cresce. Éramos 7.500 famílias em 2018. Hoje somos mais de 35 mil famílias no Brasil que fazem educação domiciliar. A necessidade, senhor presidente, senhores senadores e aos demais presentes, a necessidade da regulamentação hoje é para tirar as famílias desse limbo jurídico. O relator do projeto, o senador Flávio Arns, espera que as próximas cinco audiências também contribuam para aprofundar o conhecimento sobre o assunto. É muito natural e importante, necessário, que possamos trazer para a cena do debate opiniões favoráveis, eventualmente contrárias, mas essencialmente, como eu disse no início, compreender, analisar para o aprofundamento é necessário opiniões dentro da diversidade de compreensão do assunto.